Hey, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Eduardo Inácio e aqui na Joy Games você encontra tudo sobre fighting games. E hoje eu irei te ensinar a como desbloquear personagens no Paddy Animals, beleza? O jogo de luta mais fofinho que você já viu. Você vai ver que acabou de liberar o Ori e o Naru na loja, tá bom? Por 22.500 cookies ou 12.000 cookies, tá? É, atualmente eu estou com 13.000. Eu quero comprar muito esse Ori, eu fiquei bem interessado aqui nesse personagem. O Naru também, mas eu estou com poucas cookies para desbloquear esses personagens. Como que eu desbloqueio eles? Eu desbloqueio eles com os cookies existentes na minha conta. Como, Eduardo, como que eu consigo esses cookies? Jogando as partidas. Você vai jogando e quanto mais você vai jogando, você vai liberar alguns itens no passe gratuito nesse momento do jogo, tá? Então, com 13.000 cookies, eu quero comprar dois personagens novos aqui do Paddy Animals ou desbloqueá-los, tá? Como que eu vou fazer? Vem aqui no Fluffy, eu não tenho ele, tá bom? Na minha seleção de personagens. Dá um clique, outro clique, espera até a de load e automaticamente vai liberar o Fluffy na minha seleção de personagens. Eu quero também o Morse. O Morse eu não tenho na minha loja, tá? De personagens. Até quando eu vou jogar, não tenho a opção de selecioná-lo para gameplay. Então, eu quero desbloquear ele também. Vou clicar aqui, clicar. E o Morse está desbloqueado também na minha conta. Logo, logo, é que eu estou, nesse momento, eu estou apenas com 316 dinheirinhos ali, tá vendo? E ele está meio salgado, porque está em dólar a venda dele na Steam, né? Então, não compensa eu comprar agora nesse início de jogo. Então, eu vou farmar um pouquinho mais de dinheirinhos aqui para poder desbloquear esse tigrinho aqui, ó. Ou a Tiagra, né? Boxer Tiagra para o meu menu de personagens. Ah, Eduardo, como que eu vejo que se liberou ou não esses personagens na minha conta? É só você vir em Locker. Em Locker, você vai colocar aqui ou para a esquerda ou para a direita para mudar aí a seleção de personagens na sua conta, tá? Eu tenho, nesse momento, esses personagens liberados nessa conta atual. Então, eu acabei de comprar o Morse, certo? Olha aqui, ó. Comprei o Morse. E comprei o Fluffy. Os dois já estão aqui na minha conta. Como eu disse no início desse vídeo, para você ver aí como está o seu passe, é só você vir aqui no canto inferior direito da tela. Clicar no seu avatar, tá vendo que o meu está ali no Joy? Você vai vir aqui, ó. Animal Level. Aqui no Animal Level, vai mostrar para você todo o passe gratuito que tem atualmente, que você vai desbloquear após você ir jogando as partidas. E também vencendo ou perdendo, você vai desbloqueando alguns pontos de experiência nesse game, beleza? Nesse momento, eu tenho jogado bastante aqui o Parian Animals. Eu tenho achado muito divertido a gameplay do jogo. Tenho me divertido muito, de verdade. Tô achando bem legal o sistema, a mecânica de jogo, a proposta do jogo também. Se você estiver jogando, eu espero que você esteja gostando assim como eu estou. E esse foi o tutorial de como desbloquear personagens no Parian Animals, beleza? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui na Joy Games. Onde eu sempre estou trazendo dicas e tutoriais, sempre de segunda, quarta e sexta-feira ao meio de 45, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.